Fala Gamers! Esse provavelmente será um dos menores vídeos da série porque é um jogo só. É a taça intercontinental mundial conhecida aqui pela gente. É o vencedor da Copa Libertadores da América contra o vencedor da Champions League da Europa. Então, se você não viu a trajetória do Tubarão até agora, ganhando catarinense, ganhando terceira divisão, segunda divisão, primeira divisão, Copa do Brasil, Copa dos Campeões e a Libertadores, clica aqui no link que em cima vai ver desde lá do início e se você já viu, fica com a gente. Vamos para o jogo! Então vamos lá, vamos direto para o jogo e aqui dentro do jogo eu vou mostrar para vocês o time do Barcelona. Temos aqui o Bonano. O Bonano talvez seja a nossa esperança. Ele é um goleiro acima dos 30, né? Quando é assim ou o goleiro joga o melhor jogo da vida ou joga mal, né? Não tem meio termo com goleiro experiente não. Então talvez ele nos ajude. Puyol é talvez o melhor jogador zagueiro do jogo. Ele junto com o Campbell que também está aqui. Dois zagueiros excelentes, só que o Puyol está jogando de lateral, né? Aí temos o Panucci que também é zagueiro. Se eu tivesse aqui eu botaria ele de lateral e o Puyol de zagueiro. Aí temos aqui o Campbell. Ah, o Campbell já vimos. Temos o Placente. Placente lateral, é... Ele é bom, né? Melhor que o meu lateral. Só que não é grande coisa, assim. Edgar também não é grande coisa. Tem o Mendieta no meio. É um bom jogador. Já é um time experiente, né? Aqui, ó, Luiz Henrique, 34 anos. Aí o ataque é que me dá medo. Riquelme. Caraca. É muito bom esse jogador. Klaiver. Klaiver, ele é sempre eleito o melhor do mundo nesses primeiros anos. E Saviola que é eleito o melhor do mundo nos próximos anos, né? Ele já é assim com 22 anos. É, rapaz. E nós temos o Mito. Escalides. Para bater um pouquinho de frente com o Barcelona. E o Andriellos, que também é um bom jogador, mas ele ainda vai ficar melhor, né? Ele ainda está muito novinho. E só, acabou o nosso time. Tem aqui o Whitley também, que é mais ou menos, mas... Não compara, né? Eu... Estou com pouca esperança. Mas vamos tentar, pelo menos, fazer um jogo digno. Digno de final de Mundial. Olha aí, ó. O Rubinho já fez a primeira defesa e ele vai ter que jogar bem. Vai ter que tirar nota 10 nesse jogo para a gente ter alguma chance, cara. Olha aí, ó. Já agarrou duas bolas, Rubinho, hein? Será? Será que podemos sonhar? Caraca, Marquinho! Marquinho, que é meu emprestado PSV. Ele é mais ou menos de força, mas está jogando muito no meu time. 28 assistências e fez um gol. Caraca, e agora? Será que eu... Porque eu retranco o time e é 1x1. Não deu nem tempo de pensar no que fazer. Caraca, velocidade muito lenta, né? Ah, cara. Nossa, a gente acha que deu um chute e um gol. Eu não vi na hora, mas... Provavelmente foi. E eles já deram bem mais chute, né? Mas o Rubinho está jogando bem. Nossa, sete. Pensei que ia estar mais, até. É porque o Saviola fez gol, né? Mas... Estamos bem, hein? 1x1 de igual para igual com o Barcelona, hein? Quem diria, rapaz? E... Nossa, quando eu vejo essa raça, um toque final. Já me dá um negócio na alma. Ó, o Maurício Júnior não fez nada no jogo ainda. Escalido já deu três chutes. Beleza. Vamos deixar mais um tempo. Eu quero que o Maurício Júnior dê pelo menos um chute nesse jogo. Bora lá. Nossa, e a pressão total do Barcelona. Rubinho. Rubinho está jogando muito, hein? Rubinho jogando muito. Mais uma defesa do Rubinho. Caraca, rapaz. Ó, oito chutes contra quatro. Não está tão mal. Boris Kalídes. Boris Kalídes. Boris Kalídes. 75 gols pelo Tubarão. O que é isso? Estão deixando a gente sonhar, minha gente. Caraca. Oito chutes contra sete do Tubarão. Eita, Edgar. Logo o cara que eu falei que era mais ou menos. Vamos ver. Agora é a hora de trocar alguém. E a pessoa que eu trocar vai fazer um gol agora, hein? Cara, eu vou tirar um meio aqui. O meio é o... A parte do meu time que é menos... Menos boa, né? Vou tirar o Mimí aqui. Vou colocar o Luiz Carlos. E vou fazer um rodízio aqui dos 3,5. Bora lá. Porque eu quero que o Marquinhos tenha a chance de fazer mais um gol. Bora, Tubarão. Pelo menos segurar esse resultado, Tubarão. O problema é que eu não posso... Se eu quiser botar na defesa, eu vou ter que mudar a tática toda. Ih, caraca. Rubinho. Agarrou mais uma, rapaz. Vendieta, Puyol, Edgar, Poguinho, Poguro, Grid. Nem sei a minha palavra. Placente. Não, 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 não. Na trave, meu Deus do céu. Eu vou tirar mais um só pra parar o jogo, rapaz. Será que vai pros pênaltis? Direto ou tem prorrogação? Eu acho que vai pros pênaltis, cara. Já vou ver se tem alguém bom de pênaltis aqui. Finazzi não. Milmai não. Vinho não. Ó, o Tadeu mais ou menos. Bebeto não. Cara, eu vou tirar o Rubens Cardoso. Vai que ele é expulso. Mas ele é bom de pênaltis. Vou deixar ele. Deixa ele. Felipe Alvim também é bom de pênaltis. Mas eu vou botar os atacantes cobrarem. Eu não vou botar um lateral cobrar. Se ele perder, eu vou ficar muito puto. Vamos lá. Tiramos o Fabrício. Botamos o Bebeto só pra parar o jogo. Aqui, ó. O Whittler tá de capitão. Era pra ser o Maurício Júnior. O capitão é o Scalides. Scalides pegou a faixa de capitão e quase fez gol, hein? É, não foi para os pênaltis. E o Bonanno nota 9, cara. Eu falei. Era ou jogando muito mal ou jogando muito bem, né? O Rubinho nota 8. Cara, mas eu não esperava que fosse disputado assim, hein? Caraca, os bichos têm uns caras muito bons. Beleza. Ainda tem uma alteração pra fazer. Eu vou deixar mais um tempo. Porque o nosso time tá bom demais. Agora resta saber se é gol olímpico, né? Gol e acaba. Vamos ver. Ó, demos mais um chute pro gol. Eita. Um de Eta Saviola e é gol. Acabou? Não acabou. Caraca, o que eu faço? O que eu faço? Finazi vai entrar. Cara, eu não consigo botar esse time mais ofensivo do que já é. Vamos torcer que a mudança tenha efeito aqui. Ah, fala sério. Não aconteceu nada no segundo tempo. Não, peraí. Eu vou botar 3 atacantes aqui só de raiva. Aí aqui muda tudo, né? Caraca, não quero perder. Tão perto, tão perto de ganhar. E acabou. Não tinha muito como. A gente ainda lutou bravamente. E o Rubinho acabou com nota 6. Que isso, cara. Se não fosse o goleiro deles, a gente ganhava, hein? O goleiro deles jogou demais. Mas... Rubinho estava mal colocado. Eita, Rubinho... Eita, Rubinho... Estava jogando bem. Fez alta defesa. Pois é isso aí. Pois é isso aí. Era um placar esperado. Então... Foi a primeira final que a gente perdeu gravando no canal. É... Mas foi bom, hein? Um bom jogo. Espero que você tenha gostado. Então... Deixa a sua inscrição aí no canal. Para deixar a gente um pouquinho mais feliz. Deixa comentários de incentivos. E o seu like. Tá certo? Aí agora... No próximo vídeo teremos... Já estamos classificados para as fases finais aqui do Brasileiro. Espero chegar na final do Brasileiro, né? E... É... A gente concorreu a algumas... A vaga de alguns times aí. Kaiser Lautern da Alemanha. É... Manchester City. É... Não sei. Vamos ver se vai vir. A gente já tinha inscrito para o Fair Nord. Da Holanda. E... Eles chamaram 170 milhões de dinheiros para comprar jogadores. E eu acabei recusando só pela oportunidade de jogar o Mundial. E... E foi bom. Foi bom. Valeu a pena. Foi uma... Um ótimo jogo. Contra o Barcelona. Torcedores ficaram... Felizes. Eles deixaram a gente sonhar. Então agora fica com o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.